Tô no fim, não tem jeito eu sou assim Tô com minha rapaziada, junto o cheiro com a vadinha Tô com a outra só risada, já mandaram te dizer Tô só debatendo você, nossa bairro você não vai exer Tô com minha rapaziada, junto o cheiro com a vadinha Tô com a outra só risada, já mandaram te dizer Tô na massa com você, nossa bairro você não vai exer Tô com a outra só risada, já mandaram te dizer Deixa acontecer, eu não quero ver você chorar Deixa que o amor tem contra a gente Nosso lugar vai eternizar Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor tem contra a gente Nosso lugar vai eternizar Você já disse que me quer Mas que a vida é eternidade com a idade de mim Fica louca de saudade E a razão do seu viver sou eu Tá tudo bem no sentido Eu não tô bem no sentido Só que eu tenho muito medo de me apaixonar Esse filme já passou na minha vida E você tá grande ou transparção, verá Eu não quero ver o mal na sua vida Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor tem contra a gente Nosso lugar vai eternizar Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor tem contra a gente Nosso lugar vai eternizar Nosso lugar vai eternizar Nosso lugar vai eternizar Nosso lugar vai eternizar Que delícia! Sensacional o grupo Só Moleque Bom participando do programa Tempo... Deixa eu entrar nessa beiradinha aqui Só Moleque Bom participando aqui do programa Tempo Eta Agora quero mandar um grande abraço pra Suzano Toá Mogi das Cruzes Rio de Janeiro Santo Isabel Rio de Janeiro também com... Hã? É Rio de Janeiro, São Paulo inteiro aqui assistindo barulhos também Né? Meu, Grupo Bom Gosto Entrevistei o Grupo Bom Gosto Um abraço pro pessoal do Rio aí O Grupo Bom Gosto Que assiste nós lá Nós tivemos a oportunidade de entrevistá-lo no Corinthians lá E um grande abraço Rapaziada super simpática, humilde também Né? Sem humildade o pessoal não vai pro lugar nem lá Humildade Humildade E aí, não Eu chegando lá Eu entrei Peguei Fui lá O cara ofereceu Um Pra poder comer os negócios na mesa dele Aí eu sentei Eu falei Eu sou um repórter Vou entrevistar vocês Mas já tava lá dentro do camarim Show de bola Tomei umas E troquei ideia com os caras E tiramos foto E entrevistei Isso foi muito bacana Meu, grupo bacana pra caramba O grupo de vocês Fala pra nós como é que nasceu O Grupo Só Moleque Bom Ah, o Grupo Só Moleque Bom Ele foi assim A gente é A gente é um grupo Eu Meu parceiro Tripa Meu parceiro Tio Paulo ali O Bruninho sempre teve com a gente assim né É o Tio Paulo né Tio Paulo É Tio Paulo Tio Paulo É Tio Paulo É Tio Paulo É Tio Paulo É A gente um grupo STC Aí por alguns problemas assim que aconteceram A gente acabou terminando com aquele grupo entendeu E montamos o Grupo Só Moleque Bom entendeu Que hoje E aí tranquilão Tem 7 meses O grupo ta legal 7 meses show Beleza Então nós temos aí um projeto também, depois a gente vai se falar e trocar ideia pra ver se vocês vão lá tocar também, tá? Depende da agenda de vocês. Eu quero que vocês agora mandem, cada um tem namorada, mãe, esposa, tal, tal, quer mandar um alô lá. Mãe, eu tô na TV e tal. Alô, mãe! Alô, minha família, nós tamo junto aí. Beijo, 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 beijo. Alô, Mariana, meu amor, te amo, hein? Sim, te amo. Alô, minha vida também. Quero aproveitar, meu irmão, quero aproveitar esse momento de paixão aqui. Mandar um beijo pra minha esposa que tá em casa também assistindo aí. Anuncia, Oliveira, beijo no seu coração. Obrigado por me aturar. 32 anos pra 33 anos não é qualquer uma que atura. Mas você tá de parabéns, merece um troféu. É isso aí, né? Com certeza. Vamos lá de samba de novo, que o tempo passa muito rápido e o pessoal não gosta que eu fico falando muito, não. Então vamos lá. Só moleque bom. Guarulhos, vai segurando aí. Programa Tempo Extra. Clicka! Será? Ah!